Tá piscando irmão, peraí deixa eu ver, se tá piscando tá gravando, já estamos nós aqui na correria das entregas, barbeiragem, posse de cauda Ó o enquadro ó, enquadrão monstro aqui ó, polícia viu e já, já enquadrou mano, mão na cabeça É, enquadro monstro tio, tá pensando o que irmão, é tiozão, é policial tá vendo qual é que é, o que tá rolando, enquadro monstro, aqui na rua Pernambuco